Salve, salve galera, meu nome é Júlia, sou instrutor de salto dupla aqui em Boituva, Centro Nacional de Paraquedismo. Hoje é sexta-feira, frio pra caramba e essa aqui é a Giovanna. E aí Giovanna, tudo bom? Conta aí, o que você veio aprontar hoje? Vou pular, fazer mais uma loucura, né? Veio que você tacar do avião? Vamos tacar lá de cima, vamos voar hoje. Quem que veio com você nesse negócio aí, conta pra mim. E aí Brunão, beleza? Tudo certo? De quem que foi essa ideia aí? Dele. Dele? Vixe maria, que roubado, hein? Bom, o negócio é o seguinte, bora lá. A volta é comigo, ó. Cuidado com a cabeça. Dá um tchau aqui, ó. E aí 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 E aí